Finalizar, eu mando um recado, porque você vai assistir esse vídeo daqui a uns 10 anos, 10, 15 anos. Mando um recado pra você. A gente só vai soltar daqui a 10 anos. Não, não vai, faça isso, é muito doido, né? Cristian do futuro, tenha juízo, não perca a essência que você tem, que é a humildade. Que isso? Sempre simples, não tenta fazer nada, seja você, não mude por ninguém, que você vai ser o cara ainda. Moleque, você ganhou um fã. Um não.